Fala aí meus queridos do canal Doce Realidade Vou começar esse vídeo a ensinar uma mousse de maracujá diferente que fica consistente e com ingredientes diferentes Vamos começar a fazer uma geleia bem bonita primeiro na nossa panela com maracujás Vamos colocar maracujás na nossa panela Vou colocar uns 2 a 3 maracujás, tá bom? É a olho também, se quiser fazer Essa fruta tão linda, né? Xodó É um dos meus xodós, porque não sabe a minha fruta favorita, né? Só para chorar para o maracujá Maracujá para a minha vida Esse é um cidadão que é o maracujá, sou eu Ó gente, vou colocar o nosso maracujá Fazer a nossa geleia, tá? Vamos colocar meia xícara de açúcar Ligar o fogo, tá? E cozinhar a nossa geleia Até dar o ponto, tá? Vou mexê-la aqui Isso aqui é uma geleia, gente, muito boa para decoração de bolo Colocar em cima de uma mousse Várias aplicações que você pode usar essa geleia Bom, vamos deixar ela aqui apurar Daqui a pouco eu volto com vocês Ela começando a borbulhar, ó Você vai mexendo, tá? Ela ainda está muito rala, tá vendo? Vou deixar um pouquinho mais Até ela tomar uma consistência E um corpo De uma geleia bem caprichada Nossa geleia já está pronta, ó Ela está encorpada, ó Já posso desligar o fogo E eu deixo ela esfriar total Para aplicar em cima da minha mousse, tá? Então, deixando aqui Para ela esfriar totalmente Agora vamos para o nosso mousse O que é diferente desse mousse? Vou estar usando 200 ml de suco de maracujá Eu só bati a polpa Passei pela periga Vou estar usando uma lata de leite condensado, tá? Meia xícara de leite em pó E esse ingrediente aqui, gente 200 ml de chantilly líquido Que vai bater junto na nossa mistura Para fazer a nossa mousse Que vai ser feita em batedeira Então, vamos para a receita Vamos colocar os ingredientes, então Vou colocar o meu chantilly líquido 200 ml aqui na minha batedeira Vou colocar o meu suco de maracujá 200 ml também na minha batedeira Meia xícara de leite em pó De pó, gente, estou usando ninho, tá? Usa o que você tiver Leite condensado, uma lata Tá? De leite condensado Também, gente, usa o que você tiver Bom, não sei necessariamente Esse que eu estou usando, não Eu gosto de usar ele Porque não tem jeito, né? Ele é bom Não ganho nada nessa marca, gente Mas Que sabe um dia eles me não Raspar bem, né? A gente raspa bem a lata Porque isso aqui está ouro A gente condensado virou Não tem mais caro da confeitaria, gente Olha Todos os derivados de leite Estão caros da confeitaria, né? A gente está com muita beleza Mas se ele faz doce Mas se ele está achando Tá? Nós vamos bater O nosso luxo A batedeira O rodame aqui O que você pode ver, ó O que você pode ver 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 Olha, a finalidade de higiene pronta Ela fica bem consistente E ó, fica uma mousse Olha a leveza dessa mousse, gente Olha que maravilha Agora eu vou colocar ali copinhos, tá? E depois eu vou levar pra geladeira Ok Coloquei numa maneira de confeitar Nosso mousse Aí eu vou aplicar, ó Nosso mousse Nos copinhos, tá? Vamos colocar no nosso copinho Do nosso mousse de maracujá Com leitininho, gente Olha a consistência que ele já fica Sempre tá gelado, quando gela Ah, eu quero mostrar Furinhos, tá? Então esse aqui, gente Eu vou chamar de mousse de maracujá Com unho Uma receita que eu desenvolvi, tá? Natan, por que não creme de leite Chantilly, Natan? Olha, porque ele fica firme Além do maracujá dar o gosto O chantilly traz a firmeza, né? Gente, aplicar com a manga É muito mais fácil, tá? Apesar que Você pode usar colher também Pode também decorar bolo Só não recomendo pra rechear, tá? Ele não tem a consistência suficiente Pra rechear de bolo A não ser que você coloque Um meio envelope de gelatina sem sabor Aí sim Aí você pode rechear seus bolos, tá? Olha, gente O rendimento da nossa mousse, ó Tá? Vai render em torno de sete copinhos, tá bom? São sete copinhos de mousse Depois eu vou adicionar a geleia por cima Agora eu vou colocar a nossa geleia Olha que geleia linda, gente Gente, é muito bom inovar Que eu falo A gente pode fazer receitas Diferentes Sair do tradicional, né? Porque às vezes Você faz o mousse daquela mesma maneira E você pode inovar Com essa nova maneira Esse aqui, gente É ótimo pra fazer pavê também Quando eu tiver uma oportunidade Eu vou ensinar um pavê Com esse mousse Tá? De maracujá Ó, já coloquei na geleia Gente, esse vídeo tá ficando muito top Merece todos os likes do mundo, né? Ainda mais uma receita dessa De maracujá Que fica, ó Divina Então E o chatirê, gente Ele deixa assim firme mesmo O leitinho dá aquela cremosidade E aquele toque do maracujá Que fica no fundo Com o suco Então é um mousse Que une o útil Ao agradável E, ó A geleia, gente Ela vai trazer a decoração E tem aquele toque azedinho Em cima Que é um mousse Que fica um pouquinho mais doce Mas aí ele orna Super bem Com essa geleia Olha a finalização Desse mousse Opa A finalização Desse mousse, gente Que maravilha Fica bonito, né, gente? Então, ó Se você é novo Tá chegando no canal Não esquece De se inscrever Aqui no Doce Realidade, hein? Deixe seu comentário Se você fez a receita Por favor, comente Eu sinto falta muito Dos comentários Eu vejo visualizações aumentando Mas eu não vejo likes E comentários Então significa que Estão esquecendo Mas é importante, gente Pra que possamos Ser incentivados A continuar o nosso trabalho Tá bom? Muito obrigado Ó Esse é o resultado Do nosso mousse, tá? Bonito, gostoso Uma ótima opção também De faça e venda Obrigado a todos Por estar comigo E, ó Depois, ó Faça e diga o que achou É um sucesso, gente Obrigado pelo carinho de vocês Até a próxima E tchau E tchau E tchau